Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado, pra quem me conhece. E eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui no CSGO.net pra tentarmos abrir muitas caixas e ganharmos muitas skinzinhas bem nice. Não sei qual vai ser o vídeo de hoje, se eu vou ganhar uma faca legal, se eu vou ganhar uma luva legal, se eu vou fazer um contrato muito insano, se eu vou fazer um aprimoramento muito insano. Mas vocês sabem que todo vídeo é loucura aqui no canal do Saulo. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points e é no clima de Black Friday que o site está todo com 40% de desconto e com as caixas da Black Friday. Se você quiser entrar no site, o link tá aí na descrição. E utilizando o meu cupom, que é SALVO, você ainda ganha mais 35% de bônus. Então é 40% de desconto do site, 35% de bônus do Saulo, somando 75% de bônus nessa Black Friday. Não perca a chance, o link tá na descrição. Pra você utilizar o cupom, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Depois que você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, você ainda participa de sorteios mensais, além de ganhar os 35% de bônus. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma Butterfly Aço Azul no valor de 2.800 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Depois disso, manda print no formulário que tá aí na descrição. E hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra fazermos loucura. Vamos abrir aqui então a caixa do Falenzão, né mano? Cês tão ligado que eu sempre tento a fézinha do Falenzão ou do Cold. Hoje eu vou tentar nas duas, na do Falenzão e na do Cold. Ai, veio 4 pênaltis. Meu Deus do céu. Tá, 65 dólares. Deu muito ruim. Então agora vamos na do Falenzão, né mano? Vamos na do Cold, quer dizer, vamos na do Cold. 4 vezes na do Coldzera pra basicamente acabar com nossos bonus points. Por exemplo, temos 26, vamos gastar em mais uma. Vamos ver o que o Coldz vai nos dar. Se uma Eagle dessa vier Factor New, vale até que bem a pena, mas não. Tá, estamos com 800 dólares e ainda temos 26 bonus points. Vamos gastar esses bonus points na caixa do device. Uma caixa do device. Deu ruim. Van, sério? Tivemos literalmente muito azar nos bonus points. Agora vamos tentar recuperar então com o dinheiro real, né? Com os dólares. Vamos fazer o que, mano? Estamos com 800 dólares. O que eu vou fazer? Eu vou abrir 10 caixas Hypermite. Que eu tô sentindo que pode ser uma boa. Porque pode vir em M9 Tiger Truth, Carambit. Vamos ver. É, vamos ver, eu acho. 60, 115, 51. Essa daqui me lascou. Essa daqui deu mais ou menos. Essa daqui me lascou também. Essa daqui foi boa. Certo. Um pouquinho no prejuízo. Bem pouquinho no prejuízo, mas teve prejuízo. Vamos tentar mais 3. Mais 3 Hyperknife. Vamos torcer pra vir 3 facas. Vamos torcer pra vir 3 facas. Se der, vamos gode. Se não... Gastei 180 e ganhei 150. Ok. Ah, ok, tá ok, tá ok. Se a gente vender tudo, temos 716. Eu vou vender tudo. Ainda temos 741 pra ver o que a gente consegue. Mano, no último vídeo do canal eu consegui muitas luvas. Boas. Então eu vou tentar 3 caixas de luva pra ver se a caixa de luva permanece top. Vamos ver se a gente se dá bem aqui nessa caixinha de luva. Vamos ver. 450. Tá. Ainda temos 114. Vamos abrir 10 vezes a caixa da Blast. Vamos abrir 10 vezes a caixa da Blast. E depois a gente vai tentar uma coisa. Depois a gente vai tentar uma coisa que pode ser muito bom ou muito ruim, tá ligado? Ó, bem uma Vulcan, mano. A Vulcan pode valer muita grana. 38 dólares é 100. Bem, ficou basicamente elas por elas. Eu quero fazer um contratinho com esses últimos 100 dólares aí. Dá, levamos que vamos. 100 dólares no contrato e 69. Tá ok? É, tá bom. Vamos pro aprimoramento. É isso que eu tava querendo fazer no vídeo de hoje, tá? Tamo com uma luva de 169, uma luva de 190, uma luva de 90 e uma faca de 70. Vamos primeiro tentar todos os aprimoramentos. A gente vai fazer com 50% de chance. 50% de... Ó, cravado. 169 para uma carambit lote de 340. Deu ruim. Mano, eu tô passando por uma maré de azar que vocês não estão ligados. Eu tô passando por uma maré de azar. Quem tá assistindo os últimos vídeos aí tá ligado que eu tive sorte na Valve. Eu tive sorte na Valve recentemente. Inclusive, se der ruim aqui no CSGO Net, eu vou pular pra Valve. Ó, 191 para 370. Para, pelo amor de Deus. Olha o azar que eu tô tendo, irmão. Que merda. Tá, 90 dólares. Mano, hoje eu tô pedindo pra ripar, né, mano? Eu sou um idiota mesmo. 50, vai. Ufa! Uma vez bom, pelo menos. Tá, de 90 a gente pôr pra 180. Ok. Ok não, né? Que a gente ainda tá muito no prejuízo. Mano, eu tava querendo tanto uma print screen. Eu tava querendo tanto uma desert print screen. Uma desert dessa, print screen. A mais barata custa 100 dólares. Você é louco? Tá bom, 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 tá bom. Meu Deus. Vamos tentar essa print screen, foda-se. Mano, eu repei tentando pegar print screen. Mas calma que eu não vou desistir, não, mano. Eu não vou desistir dessa print screen, não. Eu vou abrir tanta caixa na Valve. Mano, eu vou vender essa minha lua as faixas, ó. Faixas da BAT. Vendê-la por R$ 1.616,00. E vou abrir tudo na caixa que pode vir a desertivo. Quem confia que vai dar bom? Mano, hoje eu tô no clima de Black Friday. Inclusive, mandem lá no meu Twitter ofertas da Black Friday. Que eu vou comprar tudo que tiver de bom, mano. Dane-se. Hoje eu tô querendo torrar dinheiro nessa Black Friday. Inclusive, eu tô querendo comprar o Play 5, né. Mas o Play 5 não vai estar com desconto. Nunca, nunca, nunca na vida. Ó, R$ 1.400,00. Eu vou abrir tudo na caixa nova. Fracture Case. Que pode vir a Desert Eagle Print Screen. Bora, já comprei 30 caixas logo de prima pra como. Dá-lhe. Vamos. Eu tenho fé que vai vir uma Print Screen hoje pra nós, vai. Bora, primeirinha. Vamos que vamos. Mano, vou fazer o seguinte. Vou até abrir uma livezinha aqui pra abrir essas 30 caixas. Salve, salve, rapaziada. Vamos que vamos. Já vamos começar com abrindo um monte de caixas. Deixa eu postar aqui no Instagram. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos abrir muita caixa. Se liga. Muita caixa hoje que é Black Friday do Saurinho. Estamos ao vivo. Twitch.tv. Barra Saulo Cola, ó. Twitch.tv. Já tem gente no chat. Vem, vem, vem. Arrasta pra cima. Twitch.tv. Barra Saulo. Eu vou comprar muita coisa nessa Black Friday. Eu quero saber as melhores ofertas. Me mandem no meu chat as melhores ofertas. Arrasta pra cima. Chega junto. Que hoje é live pra abrir caixa e pra jogar sexo. Vamos que vamos, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos aí. Muito obrigado pela presença de todos aí no chat. Comecei livezinha. A galera da live deve estar meio perdida. Mas eu tava gravando um vídeo. Aí eu falei, pô, vou gravar esse vídeo em live. Aí eu comecei a live aqui do nada. Do nada. Já tamo abrindo caixa. Hoje a gente tá em busca da Desert Eagle Print Screen. Essa desert aqui. Eu quero ganhar ela, mano. Ela eu vou abrir até ganhar. Mentira, né? Até ganhar não, né? Vai que demora muito pra ganhar. Vamos que vamos. Se Deus quiser, não é... Deus quiser. E, ó, tem sorteio. Tem dois sorteios de faca rolando aí pra vocês. Exclamação, sorteio. Dá-lhe. Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, dá-lhe. Chega junto, rapaziada. Exclamação, sorteio no chat. Vamos aqui. Vamos na hora que der meia-noite, mano. Que aí é Black Friday mesmo, né? Eu vou sortear 10 subs pra galera que estiver aí no chat. Meia-noite. Me cobrem, me cobrem. Meia-noite, 10 subs pra quem estiver no chat. Porque é Black Friday. Black Friday tem que ter comemoração, né, mano? Pum. Dá-lhe. Vamos aqui. Vamos, rapaz. Exclamação, sorteio. Ai, meu Deus do céu. Estou me em busca aí da Desert Eagle Print Screen. Vamos ver se ela vem hoje, né? Vamos abrir algumas no modo normal, algumas no modo rápido. E vamos que vamos. A Adriana deve estar brabo comigo, viu? Que já está com mais de 20 minutos de bruto. Mas a maioria do tempo é eu falando nada com nada. Tipo, eu parado. Eu mostrando a minha calvície, né? Porque eu sou calvo. Ontem, inclusive, até a Masu, ó, que eu sou calvo, mano. É, é. Tá feio mesmo. Mas tá vindo, né? Enquanto isso, vamos abrir no caixa, né, mano? Vamos abrir no caixa. Vamos ver se não vem a Desert Eagle Print. Para aqui. Ai. Galera, eu vou pedir daqui a pouco para vocês me ajudarem. Porque eu quero comprar bastante coisa nessa Black Friday com promoção de verdade. E eu quero que vocês achem umas promoções de verdade, né, mano? Porque Black Friday vocês sabem, né, mano? Fala, cachorro. Dragão aqui. Que isso, dragão? Por que você mudou de conta? O que aconteceu? Quando eu venho? Promoção de verdade, só aproveito uma vez. Real, que é bem difícil aqui no Brasil. É foda, mano. Vamos lá. Vamos em busca aí da Desert Eagle. Vamos abrir essas últimas chavezinhas aí no modo rápido. E a última de verdade no modo normal. Mano, eu só queria a Desert Eagle Print Screen. Ups. Vou pegar um PC na Black Friday. Vendiu, meu. Mano, eu estou querendo pegar um i9 na Black Friday. Uma placa de vídeo nova. E uma placa mãe. É isso. E RAM, né, mano? Vou pegar mais RAM. Porque eu tenho 24 GB de RAM com frequência diferente. Minhas RAM... Tudo é errado, mano. Porque a minha RAM é memória. É diferente. Tá ligado o bagulho delas? Tipo, duas é da mesma frequência e duas é de frequência diferente. Eu não sei se isso interfere muito na qualidade, né? Mas eu acho que é o errado, né? Eu acho que isso é errado. Tá ligado, olha. Estou pensando em sortear a placa de vídeo do meu outro computador, que é uma 1050. Porque, tipo assim, eu vou colocar essa configuração nova no meu PC de jogar. A do meu PC vai para o PC de stream. E o i5 e a placa... Ó, o i5 e a placa de vídeo e a placa mãe serão trocados. Pede para o Tito montar um PC para você, Salão. O Tito manja, hein, mano. O Tito manja. Vale, vamos que vamos. E eu que botei meu CS em francês e excluí essa caixa valendo 5 conto. Como assim, mano? Sério. Por que você colocou o seu CS em francês, mano? Dá ali, dá ali, dá ali. Na real, dá real, galera. Que dá para eu sortear um PC inteiro para vocês. Se eu comprar um gabinete novo, tudo pá. Dá para eu sortear um PC completo para vocês. Vocês gostariam de um PC, de um sorteio de um PC completo? Porque basicamente o que eu vou fazer é comprar um outro PC, né, mano? Tipo, o que vai faltar para montar o PC inteiro é mixaria. Que é HD, tá ligado? É o mais barato. Vamos comprar mais caixa aqui, galera. Vamos comprar mais caixa aqui. Bora, vamos abrir mais 20 da Fracture. Vamos ver se a gente ganha. O dragãozão ainda está funcionando aquela placa de vídeo? Nossa, eu tinha uma placa de vídeo parada aqui. O dragãozão, eu mandei para ele de presente. Ele ficou felizasso quando recebeu, mano. Aí ele ficou com medo do correio ser roubado, entregando. Porque lá onde ele mora é zona de risco. Lembra, dragão? Que da hora. É a época boa, GTAzão. Lembra? Foda demais. Ah, mano. Eu só queria a Eagle. Caixa 4, chave 7. Vou nessa, hein? Caixa 4, chave 7. Caixa 4, chave 7. Caixa 4, chave 7. Bora. Boa noite, saulão. Boa noite, chuaus. Ah, mano. A Eagle não está vindo, mano. O que eu tenho que fazer para ganhar essa Eagle, galera? Eu fiz um contrato de troca para ganhar ela. Eu tinha 40%, 60% de chance de dar bom. Eu perdi. Eu estou azarado esses últimos dias, hein? Quem assistiu o vídeo lá do canal? Eu estou muito azarado. Na verdade, teve um vídeo no CSGoonet que deu muito bom. Eu não posso reclamar daquele vídeo do CSGoonet. Eu não posso reclamar. Ah, ali. Gastou tanto que era melhor ter comprado ela. Mas a sensação de ganhar na caixa é diferenciada, né? Mara Maravilha, Mara Maravilha, Mara Maravilha. Ih, mandaram eu falar isso. Será que dá certo? Mara Maravilha? Mara Maravilha. Vai Mara Maravilha. Gauleis que fala isso. Gauleis é God demais. Gauleis, inclusive, está concorrendo a melhor streamer, né? Representando o CS. CS e FIFA, né? Que agora eu abro o Twitch e ele só está jogando FIFA. Mas representando o CS. Gauleis fez muito pela comunidade. Acho que ele merece melhor streamer, sim. Com certeza. E vamos abrir aqui. E é engraçada as lives do Gaule, hein? É engraçada. Vamos ver quantos reais ainda tem. Ainda temos 500 contas. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar abrir 15. Depois a gente abre mais. Bora. Até agora que vai vir a Eagle, hein? Dale. Caralho, Salão. Dropei a caixa da Operação Brava. Ajuda aí. Nunca tinha dropado algo tão caro. O que eu faço? Mano, tem duas. Você, tipo... Você precisa da grana? Porque se você vender essa caixa, você consegue comprar uma skin foda. Você tem skin? Melhor dizer. Você tem skin? Se você falar, pô, Salão, já tem um inventário da hora. O que eu vou falar pra você? Abre essa merda. Porque vai que você ganha uma Firecept. Vai que você ganha uma Firecept. Agora, se você virar pra mim e falar, não tenho... Olha o Turzinho aí. E aí, Turzinho? Vai ter a taridão? Tão abrindo aqui umas caixinhas. Agora, se você falar pra mim, não, mano. Eu não tenho skin. Pega uma faca. Pega uma skin legal. Vende, pega uma skin legal. Já tem skin. Abre, porque vai que você ganha a Firecept. Por falar em um bravo. Quem confia na bravo? Turzinho, você confia ou abre na caixa bravo? Não sei nem se ele tá aí ainda. Confia ou abre na caixa bravo? Pô, tá aparecendo pra vocês que tem quantas pessoas aí na live, galera? Eu tô com... Pra mim tá aparecendo que tem 27 pessoas. Só que no chat tem muito mais, mano. Caixa da Valve, puro golpe. Olha aqui, Turzinho. Eu tô só me fudendo. 270? Pô, demais, meu irmão. Eu tenho 900 vezes do velho. E, galera, tem sorteio de faca aí pra vocês, hein? Exclamação sorteio. Exclamação sorteio. Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Ou então a gente tem que falar ao contrário. Maravilha, mara maravilha, mara maravilha, mara. Me dá uma Desert Eagle Print Spring, please. Não. Exclamação sorteio, galera. Tem dois sorteios pra vocês participarem aí. Um de uma faca Gucci e outro de uma faca da live de hoje. Faca da live de hoje. Aí, Salão, tava querendo vender a caixa pra comprar o FIFA 21. Isso aí, filho. Eu tô querendo comprar o PS5, mas aí eu fiquei pensando, mano, eu vou comprar o PS5 pra jogar que jogo. Que jogo eu vou jogar nessa merda? Eu só jogo CS, mano. Mas eu ainda quero, assim, eu ainda quero comprar o PS5. Mano, eu só tô me lascando, olha isso. FIFA. Joga Rust. Mano, o Rush só tem de PC, não tem? Eu acho que não tem de PS5. Faz a oração pro Gaben, igual o Lindinho. Mano, uma vez eu falei que eu ia pagar o jantar pro Gaben se ele me desse o que eu queria. Então, Gaben, eu pago o McDonald's ou o Burger King pra você. Ou os girafas. Vai que o Gaben gosta mais de girafas, né? Bora, Gaben. É, galera, não deu bom aqui na caixa Fracture, porém eu quero tentar uma vez na caixa Bravo. Tá 160 reais a Bravo. Pode vir a Fire Serpent, mano. Se vier a Fire Serpent, eu choro. Bora. Fire Serpent. Plim. Foi. Amém. Amém. Vem, 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 Fire Serpent. Passou a grafite? Ele ia dar... Se foder... Ainda temos chance, ainda temos chance. Tem que fazer a oração, velho. Qual a oração do Gaben, mano? Qual que é a oração dele? Me mandem que eu faço. Gaben, seu lindo. Maravilhoso. Me dá uma faquinha. Ou uma pre-screen. Faca agora. Todo mundo falando, todo mundo falando. Todo mundo falando que agora é a faca, mano. Não, também. Oh, pai. Please. 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 Já gastou quanto, mano? Eu vendi uma faca de... Uma luva de... Paçoaca, irmão. Já gastei uns... Quase dois mil. Ah, mano. Temos 50 reais ainda. Dá pra ter mais duas cachinhas. Será? Mano, eu vendi minha luva pra tentar ganhar essa desertiva. Eu vendi uma faixas. Eu vendi uma luva pra tentar ganhar essa igreja. Ela não vem. Ela não vem. Eu parei só babaninho aqui no chat. Eu acho que fomos de hippie. Ah, não. Temos mais uma chance. Mano, o Chevy é o cara mais cagado do universo. Não tem um. Mano, ele coloca dinheiro. É faca. Ele coloca dinheiro. É skin pica. E eu aqui só... Viu? Eu já vou tirar a satisfação agora. Pera aí. Vou tirar a satisfação agora. Salve, Cheb2K! Opa! E aí, salve? Eu vim aqui tirar a linha pro Cheb. O que que você fez pra ganhar os bagulho bons no CS? Porque eu não ganho nada. O que que você fez? Me conta. O que que eu fiz pra ganhar o quê? Pra ganhar as coisas boas no CS? Então, é muitos anos, né? Muitos campeonatos, muitos títulos. Enquanto isso, o Cruze vai fudendo minha vida aqui colocando replay aleatório. Mano, eu entrei. Aquela hora que eu entrei na sua live, ele colocou um replay full aleatório falando de cupom no CS. Com o DS. É, deixa eu. Não mexer, não, Cruze. Deixa eu colocar. Ô, Cheb2, mas quantos... Mas quais foram os títulos, Cheb2? Só pra... Né, vai que é possível. É live até amanhã, tá? Por quê? Porque é muito. Ah, não é possível, Cheb2. Fala só os principais, então. Só os principais. Só os principais, então, vai. Principais? Três olímpia, cinco armo, viu? Três olímpia, cinco... Três treta na Twitch, dois ban, uma treta na Cube, dois tiger roots, três vezes BBB, um soletrando, dois soletrando, um largado e pelado, duas boeiras do Gugu, um caldeirão do Hulk. Vai muito. É, 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 olha aqui. Vai jogar a sal. Vou, 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 vou. Abri aqui as caixas, só me lasquei, mano. Treze, hein? Finalizar o vídeo aqui e eu tenho um, peraí. Fechou, também já volto. Finalizar o meu aqui também. Então, rapaziada, foi isso. Vendi minha luva pra tentar ganhar a Desert Eagle Print Screen e me lasquei. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não vou desistir dessa Desert Eagle, vou pegar ela nessa live que tá acontecendo agora. Fechou? Um beijão de um saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Peace! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri